e aí ae meninas do seu canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não conhece eu sou o gemas trazendo mais uma gameplay de ark survival evolved e hoje eu tô com esse tigre aqui com esse rabo esse chifre tá um pouquinho estranho mas é um tigre ali na frente já tem o que um carro né não não tá não peguei essa vez e aí o tiranos eita vai tomar eita 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 toma toma ver eita isso é para estar direito e já vem para acabar tentando toma tá ferido já então pode tá porque tá que me viro a gente peguei vá e mesmo 20 mesmo como a ió essa voadora Eita! Toma! Morreu! Eita! 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 Toma! Uhul! Caraca! Toma! Eita! Eita! A filha da errada! Essas peninhas aí toda furada! Toma! Ihul! Parar com isso não precisa ficar tonto! Já tô ficando aqui! Toma! Mas pior que só tem como matar eles assim galera! Eita! Então fica um pouquinho tonto aí! Calma! Isso! Toma! 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 Opa! Caiu! Como vocês podem ver galera! Ainda tô no gelo aqui né! Outro animal mas tô no gelo! Louvo! Louvo de louvo! Louvo de louvo! Toma! 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 Grita! Vocês quer grito é? Então toma! Isso que é grito! Não é isso algo com vocês não! Tem que dar o giro que ele é ruim! Toma! 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 Isso! Ah não! Toma patada! Toma! Tapão na cara! E tem ele! E tem ele! E tem ele! E tem ele! Vai! Vai! Vem pra cima! Toma o tapão! Toma o tapão! Tá doendo né! Tá doendo né! E mim não! Toma aí ó! Toma venha de novo você! Opa vai! Toma! Ah! Toma! 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 Errou! Eita, acertou! Olé! Eita, eita, Becker! Toma, seu amor de gigante! Filoso! Toma! Eita! Toma, toma! Toma, toma! Caiu, caiu! Tá ferido, ó! Caiu, vem! Caiu! Caraca, vem! Toma! Como assim não caiu? Tem um monte aqui! Eu queria um bicho bem grande! De matar diferente! Diferente não! Grande, pelo menos! Ao invés de matar vocês já, Eu quero... Giga, Karma, Lobo ali! Tem mais Lobo! Meu Deus do céu! Quanto Lobo que tem aqui, hein, galera! Caraca, velho! Tá muito claro! Olha isso! Não dá nem pra ver o bicho direito! Ai, morre! Não dá nem pra ver o bicho direito! Caraca, só tem isso por aqui, velho! Nada de diferente! Nada! Ah, vai ser que você se veu aqui, para um lugar de terra normal, verde! Diga! Eita! Eita velho! Aqui, ó... Um dragão! Que inverno! É o inverno Que inverno diferente, velho Toma! Toma! vem a seu velho, vem a sua toma, eita caraca vei que compilogo desse velho toma, toma, toma não podemos deixar ele fazer aqui de novo eita corre corre olha, velho, ele solta a granada, velho fui velho, filho da mãe tem que derrubar ele antes que ele solta aqui de novo toma toma cai logo, velho caraca caramba, mano, cai, velho agora ele tá aí olha a quantidade de sangue caiu tá pensando o que, rapaz nossa, galera, olha aqui aquele gigante lá de fogo caraca, esse aqui tá louco desse mesmo olha o poder que ele estocou aqui, velho tô pegando fogo toma 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 eita, velho caraca, velho ele tá ferindo já, pessoal tá só aqui batendo nele, tem que cair, tem que cair, galera eu não preciso derrubar ele com aquele outro lá e os que eu consegui e se meu monte vai ajudar a gente eita, velho caraca, velho caiu não mas dá de pedaço, galera, olha como pedaço ele tá bom ali toma toma não corre não não corre não toma 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 Eita, velho! Toma! Porra não, parceiro! Toma não! Eita! Uh! Consegui fugir agora! Toma! Toma! Caraca, mano! Esse bicho não morre não, galera! É um mortal, velho! Toma! Toma, Toma! Toma! Não vou deixar ele fugir não! Caraca, velho! Parece que ele tá morrendo, velho! Parece que ele tá morrendo, velho! Toma! Acho que esse lugar aqui tá bom eu vou atender, galera! Se ele não fugir... Tá bom! Nossa, ele tinha caído, velho! Toma! 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 Vamos patada na cara! Vargas de ser besta! Toma! Morre! 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 Seu guardião do rucão morra! Caraca, velho! Não morre não, galera! Meu Deus do céu! Será que você gravou um vídeo matando esse bicho, velho? Ele não morre, velho! Não morre! Tem o bicho que você vai atender! Tem o bicho que tem mortal! Mas não morre não, hein? Não morre! Toma! Toma! Caraca, velho! Não deu assim de novo, esse avô não deixa eu sair vivo não. Tu é doido? De novo, encontrei tudo. Essa avô sim, morre. Ai, morre! Caraca velho, ele já deu uns trezentos de montanha nele e não cai. Caramba velho. Toma, toma, toma. Solta pão, me respeita, me respeita, toma. Toma, toma. Caraca velho. Eita velho. Toma, toma. Sou filoso, sou horrível, toma. Toma, toma. Eita, eita velho. Galera, é quase possível matar ele, galera. Eu vou cair fora. Eu errei de cair fora. Eu vou cair fora daqui, galera. O dia deve estar com mais de dez minutos, velho. E já volta bom, naquele eu cair fora. Quem tem que matar ele? Olha aí, tá ali. Tchau. Tchau, tchau. Fiquei aí, porca de boa. Tchau. Eu tô pegando tudo aqui já. Ai, meu Deus do céu. Cansei. Mas esse foi o vídeo de hoje, galera. Esse foi o vídeo das onze e meia. Lembrando, cinco e meia vai ter vídeo novo, então não perca o vídeo dos cinco e meia da tarde. É nóis. Valeu. E fui! E aí